Entrevista coletiva com William Matheus, lateral esquerdo do Juventude, na semana que antecede a partida contra o Ceará, que será realizada no estádio Alfredo Giacone no sábado. William, a primeira pergunta é de Thiago Nunes, da TV Papo by Xplay. O elenco terá poucos treinos com o novo treinador até o jogo contra o Ceará. A atitude do time terá de ser um diferencial? E como foi a primeira conversa com o Jair Ventura? Sim, com certeza a nossa atitude nesse jogo em casa vai ser muito importante. Nós jogadores estamos cientes disso. Vamos fazer o máximo para sair com a vitória. E a primeira conversa com o Jair foi te passar confiança. Ele nos passou bastante confiança. E nós jogadores também, em conversas com ele ali, tem passado tudo o que está acontecendo aqui. Tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo. Pergunta de Rafael Zanol, da Rádio Caxias. A necessidade atual do Juventude é sair da zona do rebaixamento. Como a troca de treinador pode fazer o grupo alcançar esse objetivo? Bom, uma troca de treinador é bom para aqueles jogadores que vêm jogando menos, dá mais confiança para aqueles que querem buscar espaço. Então eu acredito que com a chegada do Jair, muitos jogadores possam estar tendo um ganho de confiança e que a gente possa estar aumentando o nível do nosso grupo. Pergunta de Maurício Reolom, do Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. De que forma o Juventude pode evoluir no aspecto defensivo e passar a sofrer menos gols nesta reta final de Brasileirão? Bom, é bastante comprometimento na hora de marcar. O jogo sem a bola é uma coisa muito importante. O Jair tem nos passado essas informações e a gente vai procurar fazer tudo o que ele pede ali para a gente poder tomar menos gols a cada jogo. Pergunta de Rodrigo Cordeiro, da RBS TV. O Juventude não conseguiu vencer os últimos jogos contra adversários diretos. Qual tem sido a dificuldade encontrada nessas partidas? Bom, esses jogos são muito difíceis. Nessa altura do campeonato, os jogos vão se tornando cada vez mais difíceis. A gente está focado nisso, a gente tem estudado, treinado forte aqui para a gente poder começar a ganhar esses jogos importantes. Pergunta de Thiago Nunes, da TV Papo by X Play. Serão dois jogos em casa na sequência do Campeonato Brasileiro. O apoio do torcedor será um aliado importante para o time voltar a vencer? Com certeza. Fica aqui até o pedido para o torcedor que vier aqui ver o nosso jogo no sábado, que venha com a intenção de apoiar. É muito importante para a gente o apoio do torcedor, fazer da nossa casa aqui um caldeirão para que os adversários venham aqui e nos respeite. E nós jogadores também temos que corresponder dentro de campo com as vitórias. Pergunta de Rafael Zanol, da Rádio Caxias. O Juventude vai para dois confrontos diretos dentro de casa, contra a Ceará e Bahia. Qualquer campanha que não seja de duas vitórias nesses jogos, pode ser considerada de resultados ruins pela situação atual do clube? Bom, é claro que nós precisamos do resultado, nós temos consciência disso. Vamos em busca, sim, das duas vitórias, porque são jogos importantes ali para a nossa classificação na tabela. Mas a gente tem que ter a cabeça no lugar, não dá para querer os dois jogos de uma vez porque é impossível. Então vamos pensar primeiramente no Ceará, buscar essa vitória que vai ser muito importante para a gente. Maurício Reolon, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra, vencer o Ceará significa sair mais uma vez da zona do rebaixamento sem depender de qualquer resultado. De que forma isso motiva ou serve de pressão maior ao grupo de jogadores? Bom, isso é motivação, é o que nós queremos. A vitória realmente é muito importante no estilo da zona de rebaixamento, que é o nosso objetivo. Então a gente vai forte para esse jogo em busca da vitória. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir esse resultado. Para finalizar, pergunta de Rodrigo Cordeiro da RBS TV. Qual foi o impacto no vestiário com a troca do treinador e como repercutiu os primeiros momentos com Jair Ventura? Bom, o Jair é um cara que está passando confiança para todo o grupo. Como eu falei, quando se troca treinador, alguns jogadores que estão com autoestima um pouco baixa, acaba voltando ali aquele foco de treinamento, queria mostrar serviço para o novo treinador. Então acredito que esse é o lado positivo e tenho certeza que vai dar certo com o Jair.